No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer um sabão de coco muito eficiente, de excelente qualidade, natural e sustentável e biodegradável. Há mais ou menos 10 anos atrás eu e meu marido trocamos a vida na cidade grande pela vida no cão e desde então eu tenho buscado maneiras naturais, saudáveis e sustentáveis de viver, desde alimentação, produtos de limpeza e tudo mais. Hoje em dia eu faço o meu próprio sabão, o meu próprio sabonete, o meu próprio shampoo louco, o meu próprio condicionador, o meu próprio brilho labial e etc, etc. Todos os meus artigos de limpeza, tudo eu faço buscando a forma mais natural que não venha agredir nem a nossa família, a pele e o meio ambiente também. Ou seja, sendo também biodegradável, com receitas simples, fáceis, que você pode facilmente encontrar dentro da sua própria dispensa. Você pode fazer os seus próprios produtos de limpeza, sem perigo algum, sem perigo para crianças e é assim que eu tenho feito. E hoje nós vamos aprender a fazer o sabão de coco, um sabão de excelente qualidade, com uma gordura de coco, um óleo de coco também de boa qualidade, puro óleo de coco. Ou seja, vai ser diferente daquele que você compra no supermercado, que você até paga a um valor talvez não tão caro, mas que você nem sabe o que tem dentro. Ali tem o que? Basicamente uma essência de coco e o mínimo de óleo de coco nesse sabão. E quando você vem e usa na sua casa, você nem sequer sabe os ingredientes, a química que está ali contida. Você terá que somente tomar alguns cuidados com o hidróxido de sódio, a soda cáustica, porque se ela não for bem manejada, se você não souber manejá-la bem, ela pode causar queimaduras, o respingo delas. Mas eu sempre comparo para quem me pergunta se é difícil fazer sabão, se é perigoso fazer sabão, sabonete, shampoo, glow pool. Se é perigoso, eu sempre procuro dizer para a pessoa fazer a seguinte comparação. É mais fácil, é menos perigoso do que você fazer batata frita na sua casa. Geralmente, quando eu faço batata frita, as poucas vezes que eu ainda faço, eu tiro pets, animais de estimação, crianças de perto, porque eu acho aquele óleo ali quente extremamente perigoso para ter alguma criança ou animal por perto. Então, o uso da soda cáustica ali é a mesma coisa, os mesmos cuidados, e eu acho até menos perigoso, porque eu faço dentro da pia, eu uso a minha pia para fazer. Então, desde que você tome os devidos cuidados, não é perigoso, é super tranquilo e é super rápido também. Ali é aquele manejo, o momento em que algumas pessoas veem como perigoso ou que possa causar queimaduras. Você sempre, se você ainda não assistiu o vídeo de cuidados, de proteção para você fazer o sabão, o sabonete ou o shampoo low pool, você vai encontrar aqui no vídeo, na descrição aqui no vídeo. Você pode clicar aqui para ter mais detalhes, todo o equipamento que você deve usar. Que nada mais é do que luvas, o óculos de proteção e a máscara. Coisas que, hoje em dia, todo mundo tem em casa, diante das circunstâncias atuais que nós estamos vivendo. Ok? Então, vamos começar. Bom, eu sempre gosto de diluir a minha soda cáustica na pia. Eu acho mais seguro e mais tranquilo e qualquer coisa. Nunca, há muito tempo eu já faço sabão, sabonete e shampoo. Eu nunca tive nenhum problema, mas eu sempre penso assim. Se der alguma zebra, algum problema, pingar, eu já estou na pia. Eu simplesmente torno tudo na pia, perco o material, mas estou tranquila, evito um acidente. Também por causa da altura, porque é mais baixo do que o meu corpo. Então, para mim, é a maneira mais tranquila, mais protegida de se fazer isso. Sempre lembrando, máscara, luvas, máscara todo mundo tem em casa hoje em dia e o óculos de proteção. Bom, sempre, sempre, sempre a água primeiro. Para essa receita, eu estou fazendo 400 gramas de óleo de coco e vai me dar uma quantia de sabão de 630 gramas no total. Então, eu estou usando 158 gramas de água. Primeiro, eu coloco a água. 71 gramas de hidróxido de sódio ou soda cáustica a 96%. Essa que eu compro é entre 96% e 98%. É a porcentagem de pureza dela. Existem no mercado algumas com 70%. Eu nunca uso essa. Minhas receitas são sempre baseadas nesse teor de pureza de hidróxido de sódio ou soda cáustica. De 96% a 98% de pureza. Então, eu sempre inclino o meu balde, o recipiente que você tiver. E acrescento, aos poucos, a soda cáustica. Faz um pouquinho de fumacinha, mas eu sempre coloco assim, inclinado. Eu estou dentro de casa, mas eu estou num ambiente arejado. Eu prefiro fazer dentro de casa, na pia. Eu acho mais tranquilo, eu acho menos perigoso, do que fazer lá fora. Porque aqui eu tenho controle maior da situação e é mais tranquilo. Nunca tive nenhum problema. Nunca me pinguei com soda cáustica, nem um pinguinho. Então, é bem tranquilo. Como eu já comentei antes, eu acho menos perigoso fazer essa diluição da soda cáustica do que fazer batata frita. Eu acho menos perigoso. Já diluiu tudo, porém ele está numa temperatura, essa diluição está numa temperatura um tanto alta. Então, eu vou esperar esfriar um pouquinho. Vai chegar a mais ou menos 40 graus, que você pode ter num termômetro em casa. Também é algo que hoje todo mundo tem. Você pode verificar chegando a mais ou menos 40 graus. Vai estar na temperatura parecida com a do óleo ou gordura que você tiver que misturar. E vai estar na situação ideal. Eu deixo aqui quietinho um pouquinho, esperando esfriar. Tenho aqui o meu óleo de coco. Eu só coloquei ele no micro-ondas. A quantia que eu tinha, que eu já falei, que são 400 gramas. Eu coloquei por dois minutos no micro-ondas, para que ele ficasse líquido. Está um pouquinho frio, então ele estava no estado sólido. Deixei ele assim, no estado líquido. E a temperatura dele agora está aproximada da soda cáustica, que é de mais ou menos 40 graus. Ela já esfriou, está no ponto certo para colocar sobre o óleo. Eu sempre gosto de colocar a soda cáustica em cima do mixer. Ou colher, ou seja o que eu estiver na espátula. Porque isso evita de que respingue. É mais seguro. É a maneira mais apropriada de se fazer. Agora eu estou uma mixada manual. Misturo manualmente com o próprio mixer. E vou ligando lentamente. Então, eu bati por mais ou menos dois minutos. Até que atingiu o chamado trace. Que é ficar assim, ó. Você pega, mexe e ele fica grossinho. Ele até mesmo poderia ficar um pouquinho mais fino. Mas eu gosto assim, para... Quando eu faço esse sabão de coco só, só coco puro. Eu gosto que ele fique mais grossinho assim. Olha, tipo a textura de um mingau. Para mim, essa textura, nesse caso, para esse sabão que é bem simplesinho, bem básico. É o ideal. Agora eu vou misturar a minha essência. O óleo essencial, você pode escolher. Eu sempre prefiro o óleo essencial. É mais saudável. Mas se você preferir usar uma essência, também pode ser. Hoje eu estou usando de lavanda. Em geral, é de 3 a 5% da quantia do final do seu sabão. Nesse caso aqui, é 630 gramas. Que vai me dar 630 gramas de sabão. Como produto final. Então, a quantia de óleo essencial ou essência que eu deveria usar, seria em torno de 18 gramas a 31 gramas. Eu gosto sempre do meio terro. Então, eu estou usando 24 gramas. Sempre coloco no final. Algumas essências ou óleos essenciais, eles mudam um pouquinho a cor do produto. Mas não afetem nada o produto final. Já se passaram 24 horas. Desde que esse sabão de coco foi feito. E eu estou já tirando das forminhas de silicone ele. Ele vai ficar agora por 4 semanas numa prateleira arejada. Onde eu deixo para que ele seja feito o processo de cura. Porque então eu vou usar. E a partir do momento que ficou ali 4 semanas fazendo esse processo. Quando a gente usar, não vai provocar nenhuma queimadura pela soda cáustica. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal. Porque o próximo vídeo que eu vou colocar vai ser do sabonete de coco. Esse aqui é o primeiro de uma série de 3 vídeos. O primeiro é sabão de coco. Básico de coco. Sabonete básico de coco. Há uma diferença entre o sabonete e o sabão. E o shampoo lowpoo que também vou fazer de coco. Então se você gostou desse vídeo. E tem interesse em ver mais vídeos do canal. Se inscreva. E acione o sininho para que você seja informado. Quando nós tivermos. Sempre que nós tivermos um novo vídeo. Ok? Até mais.